Eu não sou mais uma pessoa sozinha Eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser minha Filha, eu quero brincar com você Depois que eu te vi eu vejo tudo diferente O sonho mais bonito despertou na minha frente Você já é notícia nos jornais e na TV A história do meu filme se completa com você Depois que eu te vi eu vejo tudo diferente O sol amanheceu trazendo mais calor pra gente O vento espalhou seu nome pela natureza O céu pintou um arco-íris pra você, princesa Sasha 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 Eu quero brincar com você Sasha 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 Filha, eu quero brincar com você Eu quero brincar com você Sasha 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 Você tem um coração tão, tão lindo, tão lindo Eu tenho tanto orgulho de ser sua filha Muito, muito Você é a mulher mais carinhosa, humilde Que eu conheço, eu te amo muito, muito Eu quero brincar com você 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 A música Que eu me conheço Eu quero brincar com você Sai do chão galera Todos ligados Jogue suas mãos pro ar Vamos viver Um momento Inesquecível Todos ligados Jogue suas mãos pro ar